Justiça! 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 Estou emocionado, meu amigo. Emocionado, foi uma perda muito grande para a família da gente. Maria Tânia da Silva Lima, moro dentro do Cipuá, sou funcionária há 30 anos. E estou dizendo o que estou falando aqui, é a verdade. Ele não era bandido, ele não usava droga. É uma pessoa muito boa, nunca fez mal a ninguém. Infelizmente, aconteceu isso com ele. Muito bem, a nossa equipe veio até passagem. Infelizmente, o Tonho, que foi esfaqueado nesse domingo, dia 5, não resistiu aos ferimentos e faleceu hoje, dia 9. Fica aqui o nosso lamento, a nossa solidariedade aos familiares desse jovem, Antônio Balbino, que morreu precocemente, vítima de um golpe fatal, de uma covardia cometida por alguém que não tem escrúpulos, por alguém que não mede as consequências, aquilo que irá afetar a própria família. Nós estamos no local e lamentamos o ocorrido nesse domingo. A nossa equipe foi até o local, você vai assistir, você vai assistir imagens. Nós estivemos no local da casa do Paulinho do Iraque, como é conhecido. Tentamos falar com alguém da família, a polícia estava lá. Não sabemos o que está por trás dos bastidores, se já existe um pedido de prisão preventiva para esse assassino, esse cara que veio aqui no domingo e golpeou o Antônio Balbino pelas costas. Nós estamos chegando ao local aqui, gente. Tudo bem? Já existe algum mandato de prisão aí? Não, eu não sei o que é o mandato, é o delegado. É, né? Vocês estavam lá em Breguinho, era? Delegado, é. Delegado. Mas ele reside aqui, né? É. O que o lado reside aí? Beleza? Bem, gente, é aqui que o Paulinho mora, nessa residência. Olha, uma coisa é certa. A família, os filhos, a esposa, não são culpados pelo ato irresponsável cometido pelo Paulinho. Família inocente. Inclusive, recebi relatos de fontes de que a família estava sendo... que eles, os familiares do Paulinho, estão sendo ameaçados. Sem defesa. Sem que esse jovem pudesse se defender. Ele caiu neste local aqui, ó. Estava bebendo aqui. Você percebe que alguém já colocou areia aqui. Justamente aqui, neste local, aguardando os socorristas chegarem. Foi levado até a cidade de Santo Antônio. É uma situação lamentável. A cidade de passagem. Os familiares, amigos, colegas, estão revoltados com essa notícia triste. de que o Tonho não resistiu aos ferimentos. Rapaz, tudo que a gente quer é que ele se entregue, que tenha justiça. Porque a justiça hoje do Brasil é falha. A gente quer justiça, clamar justiça para que ele se entregue. Porque ele é um covarde, né? E a própria família dele fica inventando boatos sem ser. Se ele está certo, porque ele não aparece e se entrega na delegacia. Não caiu a ficha ainda desse ato que aconteceu com o meu primo. Inclusive uma pessoa do bem, uma pessoa sem malícia nenhuma. Uma pessoa trabalhadora. Todo mundo aqui em passagem conhece. Tanto aqui em passagem como nas regiões aqui. Um menino, um amigo de todo mundo. Nunca mais acho que a gente vai ter a alegria de dar um sorriso como a gente dava com ele. Só queria que fizesse justiça, que não deixasse esse monstro solto. Se é um psicopata, já é a quarta pessoa que ele faz isso. E a justiça não é feita. Estava sendo muito triste. Acabou com o sonho dele. Um jovem, qual a idade dele? 30 anos. 30 anos, cheio de sonho. Cheio de sonho. Cheio de sonho, batalhador pelas coisas dele. Sempre batalhou pelo que queria. Nunca foi depender de ninguém. E só ficam as boas lembranças dele, né? Infelizmente, não vai estar mais conosco. Mas ficam as boas lembranças. E peço a justiça que seja feita, né? Por esse ato que esse rapaz fez com ele. Que pelo menos dessa vez a justiça não seja falha. Vai em frente. Vai em frente e chega o objetivo que é prender esse canalha, esse monstro. Eu não desejo mal pra ninguém, não. Eu quero só justiça. Você vai ver agora nas imagens aqui, ó. Imagens exclusivas que vocês não assistiram ainda. Momento em que Tonho chega até o quiosque aqui. Vamos chegar aqui, Tiago. Ele chega até esse quiosque e pede a sua cerveja. O DAS TV obteve essas imagens exclusivas do local do crime. Perceba que o assassino, o Paulinho do Iraque, como é conhecido agora, se dirige até o local em que o Tonho estava bebendo com seus colegas e começa a conversar com ele ali. Bate papo, abraça, gesticula. Então perceba nas imagens exclusivas. Não sabemos o teor dessa conversa. E nesse momento o Tonho vai até o quiosque e ali ele compra algumas cervejas. Mas o malfeitor, o assassino, está ali em volta o tempo inteiro, rodeando a vítima. O tempo inteiro ele esteve à espreita. Não sabemos o que o motivou a praticar tal o traje. E nesse momento ele volta a conversar novamente. Bate no ombro do Tonho. Conversando o tempo inteiro e não sabemos o que estava por trás de tudo isso. Depois o Tonho pega as cervejas e volta à sua mesa a beber com seus colegas. Mas o inimigo não se contentou. Voltou ao local e o Tonho ali despercebido. Quando ele chega por trás e enfia o punhal no pescoço, cortando assim a jugular. E deixa o Tonho agonizando no chão. Ele ainda tenta golpear outras pessoas, mas não consegue. Olha aí. Algumas pessoas correm, ficam assustadas. Paulinho do Iraque. Segundo informações, já havia cometido outros crimes dessa natureza. No sentido de esfaquear alguém, segundo as informações. E agora ele sai, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E segundo relatos, ele disse que golpeou. Que a facada foi para tirar a vida, foi para matar realmente. Quando o aconteceu, ele saiu com a faca na mão e falou. Eu dei para matar. Ele falou isso? Falou isso. A senhora viu se era uma faca mesmo, se era um canivete, um punhal? Não. Para ver. Para ver que era uma arma branca. Ele saiu dizendo que deu para matar. A senhora estava aqui no local no dia? Não estava não, mas sou vizinha da mãe dele. Um menino muito bom, muito decente. Morou muitos anos, faz 16 anos que eu moro no Cipuau. E agora já estão querendo ir a imagem de um menino. Mas é mentira, porque ele trabalhava da segunda a sexta. Ele era funcionário da prefeitura de passagem. O que estão querendo fazer com ele é mentira. O que a gente quer, a gente quer justiça. Porque senão pode ficar impune, isso é injustiça. Porque ele era um menino bom, a mãe dele é uma pessoa humilde. A família é uma família maravilhosa. Quando a gente começou a trabalhar, ele já comprou uma casinha para morar com a mãe dele. Porque ele morava com a mãe de criação, com a avó. Então, ninguém nunca viu falar daquele menino aqui. Para hoje, já está aí na sociedade. Pois é, aquilo é mentira. Eu estou dizendo o senhor, porque eu conheço ele. Ele estava toda segunda e toda sexta-feira na frente da minha casa, no lixo da minha casa. Uma outra pessoa. Agora é muito fácil. As pessoas agora querem dizer, é isso e aquilo que ele é mentira. Estou dizendo o senhor, porque eu moro dentro do cipoal há mais de 16 anos. E o que estão querendo fazer com ele é mentira. O que a gente quer é justiça. Justiça, minha gente. Vamos sair amanhã com bandeira, com faixa e vamos pedir justiça para ele. É o que ele precisa. Porque quem fez isso com ele não vai ficar impune. Porque eu acredito no Deus que tudo pode. Agora, ficar calado é isso que esse tipo de gente quer. Vamos ficar calados. O medo faz o povo se calar, senhor. O medo, é o medo. Mas ele nunca foi bandido. Ele nunca foi cachaceiro. Ele nunca foi maconheiro. Estou dizendo o senhor, porque eu conheço a família dele. Eu conheço a família dele. Faz mais de 50 anos que eu botei em passagem. E hoje dizer que ele defama ele, isso não existe. Estou dizendo o senhor que não existe, porque não existe. E eu não tenho medo de falar a verdade. Não. Estou falando a verdade porque eu conheço ele. Ele era uma outra pessoa. E quem fez isso, fez de casa pensada. Vai gritar, pedir justiça. Porque ele vai ter justiça. Em nome de Jesus. Porque eu acredito num Deus que tudo pode. Um Deus vivo. E ele vai ter justiça. Porque os amigos dele vão lutar por ele. Ele não vai ficar assim. Meu nome é Tânio. Sou Maria Tânia da Silva Lima. Moro dentro do Cipuá. Sou funcionária há 30 anos. E estou dizendo o senhor que estou falando aqui. A vida do ser humano hoje, hoje as pessoas matam as pessoas por besteira. E por isso mesmo fica. É esquecido. Eu estou mentindo? Exatamente. Exatamente, meu filho. O Tonho malhava aqui todos os dias. Nesse momento, seus colegas estão colocando uma faixa de repúdio aqui em frente à academia. Vamos acompanhar. Boa tarde. Você malhava junto com ele também? Malhava sim. Como que era o perfil do Tonho? Uma pessoa muito boa. Nunca fez mal a ninguém. Infelizmente aconteceu isso com ele. Nesse momento, olha aqui. O pessoal dessa academia já estão colocando uma faixa aqui. Era aqui nessa academia que o Tonho sempre vinha. Malhar, cuidar da saúde. Esse era o perfil do Antônio Balbino. Justiça! 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 Esse é o clamor da cidade de passagem. E aí Amém.